O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15, e depois do versículo 22 ao capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do areópago, Paulo disse Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição. Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que a papadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos, louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizeio, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizeio. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vôs anunciará é meu. Reflexão No Evangelho de hoje, encontramos-nos diante de dois momentos. Primeiro, o momento de Jesus, tempo da sua vida terrena. Tempo do anúncio de seu Evangelho e da manifestação de sua pessoa pelos sinais operados por ele. Segundo, o momento do Espírito, que encaminhará os discípulos à plenitude da verdade a respeito de Jesus. Dirá tudo, João, capítulo 16, versículo 13. A partir do derramamento do Espírito Santo, os discípulos serão capazes de entender integralmente o mistério da pessoa, Jesus. O Espírito da verdade abrirá o coração dos apóstolos à compreensão da palavra. O Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. João, capítulo 16, versículo 13. No entanto, apesar da distinção de momentos, a mensagem esclarecedora do Espírito é a mesma de Jesus. A verdade a qual o Espírito conduzirá não é outra senão o próprio Jesus. Aquele que virá é o Espírito da verdade, isto é, o Espírito de Jesus, a verdade. Mas, e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, nos versículos 27 e 28, a seguinte passagem. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que há a palpa delas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Mas, e quanto a nós? Será que estamos buscando a Deus? Será que já seguimos a Jesus Cristo em sua igreja? Será que já percebemos que somos da raça do próprio Deus? Mas, se é assim, por que procuramos nos afastar tanto dele? Por que, de vez em quando, preferimos optar pelas coisas pecaminosas, pelas distrações e prazeres mundanos, por pregar ideologias temporais, humanas e falíveis, etc? Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.